Olá, Insiders! Eu espero que vocês estejam muito bem, e nesse vídeo eu vou comentar com vocês a respeito de uma nova parceria, no caso um crossover, digamos assim, que Epic Games acabou de anunciar entre Fortnite e uma marca chamada Unique LO. Lembrando também, galera, que eu tô na GameXP aqui no Rio de Janeiro, e se você estiver passando por lá, tenta me encontrar, eu vou estar de cosplay, e um cosplay que todos vão reconhecer. O Instagram do Ninja foi hackeado e o Tifu perdeu o voo pra final da Copa Mundial do jogo, e também o concept de uma Renegade Raider de aniversário, que faz algum sentido considerando os últimos lançamentos que apareceram na loja do jogo. Então já deixa o seu like e vamos começar, porque eu vou explicar todos os detalhes pra vocês. Bom, então como vocês sabem, no dia de hoje foram liberados os desafios de aniversário do jogo. Esse é o segundo aniversário do Battle Royale, e você completando todos os desafios, você vai ter direito a recompensas gratuitas. Eu já publiquei um vídeo hoje cedo, mostrando a localização de todos os bolos de aniversário, eles estão nesses locais aqui, se você precisar de mais algum detalhe, confere o link do vídeo que tá aqui em cima da tela e também na descrição. E nesse final de semana, acontecem as finais da Copa Mundial de Fortnite, pro modo criativo, solos e duplas. E pra quem tiver curioso pra saber como vai ser a arena das finais da Copa Mundial de Fortnite, esse vídeo aqui mostra exatamente como ela vai ser. E como vocês podem ver, é algo gigantesco, e pelo que parece, a Epic Games não economizou. É um estádio inteiro completamente montado pra streamar Fortnite e todos os players jogando. E essa arena que a Epic Games montou pra transmitir a Copa Mundial de Fortnite, tem nada mais, nada menos do que 35km em cabos. Então juntando todos os cabos de vídeo, de energia, de luz, no total tem 35km. Imaginem só o tamanho desse evento e a quantidade de cabos pra ter 35km. E outra coisa relacionada à Copa, como vocês sabem, o Tfú se classificou pra Copa Mundial de Fortnite e ele vai estar jogando nesse final de semana. E por algum motivo, ele acabou perdendo o voo dele pra Nova York e ele publicou um tweet dizendo Mas calma, isso daí foi só uma piada, não foi culpa da Epic Games ele ter perdido o voo. E isso que ele fez foi só uma piada relacionada às pessoas que sempre reclamam do jogo, independente do motivo, como se o jogo fosse a causa de todos os maus que acontecem no mundo. Mas de qualquer forma, o Tfú vai sim participar das finais da Copa Mundial e ele não vai deixar de participar por conta de um voo que ele perdeu. A única coisa é que ele vai chegar um pouco depois do previsto, mas ainda assim nada muda e ele vai jogar normalmente. E se você já souber pra quem você vai torcer nessa Copa, deixa o seu like aqui no vídeo e comenta aqui embaixo o nome do jogador que você vai estar torcendo. Qual é o jogador principal e se esse jogador perder, qual é a sua segunda opção pra vencer a Copa no modo solo duplas e também no modo criativo. Bom, e a primeira transmissão então das finais da Copa do Mundo começam amanhã, no dia 26, às 14h no Brasil, pelo horário de Brasília. E depois disso, ainda amanhã, depois das 5h da tarde, a gente vai ter o Fortnite Pro AM. E então, nos dias 27 e 28, as finais do modo solo e duplas. E lembrando que através dessas transmissões, você pode garantir envelopamentos para suas armas e veículos e outros itens gratuitos. Basta você ter vinculado a sua conta da Epic Games com o YouTube e se você não fez isso ou não sabe como fazer, confere o link do vídeo que tá aqui em cima da tela e também na descrição e eu mostro tudo em detalhes pra vocês. E outra coisa que também aconteceu nas últimas horas, o Instagram oficial do Ninja foi hackeado e todos os fãs foram avisados pra não clicar nos links que apareciam no perfil dele. Se você segue o Ninja e acompanha ele bastante, você deve ter visto essa publicação aqui feita no perfil dele depois dele ter sido hackeado. E tanto assim que a descrição do perfil também foi hackeada com o link de um suposto sorteio de um iPhone X. Além disso, vários stories também foram publicados nesse perfil dele, mas algumas horas depois ele já retomou o acesso à conta e nada mais aconteceu. Atualmente, a conta já foi recuperada e ela não tá mais hackeada. E falando no aniversário do jogo, uma coisa relacionada a isso também são algumas concepts que a comunidade do jogo fez a respeito de duas skins. A primeira delas é o concept da Cuddle Team Leader na versão de aniversário, nessa cor azulada aqui com o que parece ser um glacê por cima e alguns granulados. Essa é uma skin que realmente ganhou bastante visibilidade na comunidade do jogo e quem sabe um dia, ou quem sabe até mesmo nesse aniversário, a gente pode estar recebendo essa skin, só depende da Epic Games. E outra skin que também foi um concept completamente aceito pela comunidade do jogo foi essa skin aqui, a Renegade Raider, na versão de aniversário. E considerando os últimos lançamentos que foram pra loja, como por exemplo a temporal na versão de verão, o floss de um braço sol, nem suei, isso faz com que essa skin aqui, o concept da Renegade Raider de aniversário, possa se tornar uma realidade. Mesmo porque, pelo que dá a entender, é que a Epic Games está tentando trazer itens exclusivos, ou talvez até mesmo itens de passe de batalha em uma versão modificada, diretamente pra loja de itens do jogo. E através dessas pequenas coisas, a Epic Games vai vendo como o pessoal reage. E com certeza, quem não compraria uma Renegade Raider novamente? Eu mesmo compraria, e possivelmente é isso que todos pensam, afinal na época que a Renegade Raider foi lançada, tinha um número infinitamente menor de jogadores utilizando o jogo. E agora tem um número muito maior, de forma que a Epic Games conseguiria lucrar muita coisa nisso, e todo mundo ia ficar feliz. Pelo menos todo mundo que não tenha skin no seu inventário, mesmo porque ela é uma das mais raras do jogo. De qualquer forma, mesmo que esse concept esteja muito bem feito, isso é somente um concept, não é uma skin real, pelo menos até agora nos arquivos do jogo, mas nada impede que a Epic Games utilize essa ideia. Afinal, faria todo sentido, principalmente com o aniversário do jogo, Renegade Raider é uma das principais skins, todo mundo gosta, e a gente tá no aniversário do jogo, então pra mim faz sentido. E se você gosta desse concept, se você aprova ou não aprova, deixe o seu comentário aqui embaixo, dizendo a sua opinião e o que você pensa sobre isso. Na minha opinião é uma ideia muito boa, combina totalmente com o aniversário, e eu compraria, e imagino que muitas pessoas também comprariam. Bom, e falando em novidades da Epic Games, e também em concepts, um jogador na comunidade do jogo sugeriu uma alteração pro Grappler, a Desempuxadora, e essa alteração poderia substituir até mesmo o Baller. Como vocês sabem, o Baller foi um veículo que deu muito o que falar, principalmente no modo competitivo do jogo. E por conta disso, um jogador sugeriu na comunidade do jogo uma alteração no Grappler, em que ele ficaria com disparos infinitos, funcionaria exatamente como um Baller, com uma diferença de que não teria nada entre o jogador e o chão e os outros oponentes. Ou seja, você teria a mesma locomoção de um Baller, a mesma velocidade, só que você ficaria exposto a tiros dos oponentes, e não ia ter tanta facilidade assim pra chegar até o final de uma partida, como acontecem agora com os Ballers, principalmente em modos competitivos. E mesmo que isso daí até agora seja somente um concept, uma sugestão feita na comunidade do jogo, muitos jogadores gostaram da ideia. E então, como a Epic Games sempre tá de olho na comunidade, alguma esperança a gente tem de que isso possa acontecer. E se você acha isso uma boa ideia, ou não acha isso uma boa ideia, deixa aqui embaixo o seu comentário e a sua opinião, afinal até agora isso daí é somente um concept, e nada confirma que isso vai ou que possa estar acontecendo. E mais uma novidade também, anunciada há pouco tempo no Twitter oficial do Fortnite e da Epic Games, eles anunciaram uma nova parceria entre Fortnite e Uniqlo. É uma empresa multinacional do Japão, que cria, desenvolve e confecciona roupas casuais. E se tornou subsidiária da FESTIR Retailing em 2005. Bom, como vocês podem ver, isso aí é o que aparece no Google, é uma empresa multinacional que cria e desenvolve e confecciona roupas casuais. Ou seja, com o crossover do jogo, possivelmente o que a gente vai estar recebendo são merchandising, ou seja, camisas, jaquetas, moletons, calças, talvez até mesmo tênis ou outras coisas relacionadas ao jogo. O que definitivamente é algo muito legal que a gente deve estar recebendo em breve. Até agora a gente não tem muitas informações sobre como isso vai funcionar e quais são os produtos que a gente vai estar recebendo, mas assim que eu tiver qualquer novidade eu vou anunciar pra vocês aqui no canal e também nas nossas redes sociais oficiais que estão com os links aqui embaixo na descrição. Então não siga por lá porque eu sempre publico novidades que nem sempre aparecem nos vídeos aqui do canal. Bom, e outra coisa também pra finalizar o vídeo, como vocês sabem, depois do evento ao vivo, uma bola de energia ficou lá em cima do Lago do Saque e a cada dia ela aumenta e fica um pouco mais instável. No dia de hoje ela tá completamente no estágio 2, vocês podem ver que ela já tem várias partículas ao redor dela e ela tá ficando cada vez mais prestes a explodir ou algo assim. E a partir disso muitas teorias foram criadas, como por exemplo uma possível volta no tempo ou um mapa resetado na próxima temporada. Essa esfera, como vocês sabem nos arquivos do jogo, ela se chama ponto zero. E quando essa esfera chegar no seu terceiro estágio, possivelmente se expandir, rachar ou fazer alguma coisa bem grande no mapa, a gente vai estar recebendo então o evento ponto zero, que é o evento de final de temporada. Possivelmente os acontecimentos disso daí, a gente vai estar vendo naquele teaser que aparece logo no início de uma nova temporada, que vai ser a próxima. E relacionado com a próxima temporada, muitas pessoas me perguntam se o passe de batalha vai ser gratuito, afinal a gente recebeu os desafios prorrogação. Bom, não vai ser gratuito o passe de batalha e possivelmente da última vez o passe ficou gratuito, porque a Epic Games tinha que combater o jogo Apex, que estava crescendo um pouco. Mas de qualquer forma, talvez na próxima temporada, a gente tenha a opção de enviar como presente passes de batalha, da mesma forma que itens da loja do jogo. Eu já comentei isso com vocês em um vídeo, e se você não sabe do que eu estou falando, confere o link do vídeo que está aqui em cima da tela e também na descrição. Então até agora, essas foram todas as novidades do jogo e só resta a gente esperar os próximos dias. A partir da segunda-feira que vem, daqui a poucos dias, três dias no máximo, a gente vai começar a ver os teasers da nova temporada com as pistas do tema e quem sabe até algumas skins que a gente vai estar recebendo lá. O tema ainda é desconhecido, pode ser futurista, pós-apocalíptico, volta no tempo, enfim, só resta a gente esperar para saber o que vai acontecer. E se você tiver alguma teoria, deixa aqui embaixo, eu vou tentar ler e responder o máximo que eu conseguir. Bom, então é isso, eu espero que vocês tenham gostado, muito obrigado por assistir, lembrando que vocês podem sempre usar o código Insider Oficial na loja de itens do jogo e participar diariamente do Apoio Insider. Lembrando que vocês também podem usar o código Insider Oficial para comprar o passe de batalha da nova temporada, e ainda assim vocês vão participar dos 13.500 V-Bucks diários que eu dou para algum apoiador aleatório. Então eu espero que vocês tenham gostado, não esquece de deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal e clicar no sininho para ativar as notificações. Então muito obrigado por assistir e até a próxima!